O Governo Federal apresenta hoje dois estudos feitos pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre a Era Digital e as Telecomunicações no Brasil. A gente vai agora até o Itamaraty conversar com a repórter Selma Dias, que tem os detalhes. Bom dia, Selma. Explica pra gente o porquê desses estudos e o que vai ser feito com esse material. Oi, Manuela. Bom dia pra você também, pra quem tá conosco. Esses estudos são chamados de peer reviews, em português, revisão de pares. Eles podem ser solicitados à OCDE tanto por países membros quanto por países não membros. E é, na verdade, uma avaliação técnica, onde determinada política de um país é avaliada por outras nações. O objetivo com essa avaliação é que ela ajude o Brasil a identificar alguns ajustes que podem ser feitos no setor de comunicações. A gente sabe que por aqui a questão da digitalização já está bem avançada. E esse processo também pode ajudar, pode contribuir para o ingresso do Brasil na OCDE, que, né, como membro permanente da OCDE, que hoje tem 37 países efetivos. O último a ingressar foi, então, a Colômbia. A gente tá aqui na sala onde o evento vai acontecer no Itamaraty, tá marcado pra 11 horas da manhã, ó. Já tá quase tudo pronto e vai contar com a presença de diversas autoridades, entre elas o ministro das comunicações, Fábio Faria. Manuela, volto com você. Muito obrigada pelas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho